A Royal tá na sinuca de bico do caramba A Royal Enfield O meu amigo Julinho, ele fez Cara, eu tô com dó da Royal Eu tô com dó, porque eles tão na sinuca de bico Porque é o dá ou desce Eles não tem mais como dizer Você não pode falar porque você não tem Porque agora eu tenho E eles não podem te desqualificar Porque você vai usar a moto Você vai mostrar a moto Desqualificar eles podem fazer o que eles quiserem Mas A questão da Himalaya É o seguinte, é o que o Rick Meu irmão Rick, ele fala É um divisor de águas A minha Himalaya é a Himalaya mais famosa do Brasil É, ponto final Quem não concorda, é problema, mas é Sabe por quê? Se a Royal cagar pra mim Eu falo até a Royal, a concessionária de Campinas Se eles cagarem pra mim Porque o Rick vai deixar a moto Sexta-feira, amanhã, lá na Royal de Campinas Se eles não trocarem As juntas Do cabeçote E trocarem todas as juntas necessárias E cagarem E falarem Não, não Vai assim mesmo A gente confia na moto Vai dar caca Essa moto vai dar BO comigo Se der BO Ó, nunca mais Ninguém compra Ninguém em sã consciência Compra Himalaya no Brasil Só os otários Eu tenho que aproveitar e falar essas coisas na live Por mais que seja um monólogo Tá, se lasca também que eu não gostar Mas eu quero aproveitar pra falar Porque assim Muita gente não fala, pô Não fala E aí fica dizendo Ah, porque a moto Olha, gente A moto é acessível A moto é muito boa Essa marca é maravilhosa Essa moto aqui, ó É a moto que você vai subir parede A Himalaya sobe parede Sobe parede A Himalaya é gostosa pra cidade? É A Himalaya é confortável? É Mais do que a Lander Banco é maravilhoso Gente Eu tô feliz com a minha moto E olha que eu nem recebi ainda Mas só pelo que o Rick me mostrou Vocês viram o vídeo de hoje? O que o Rosarte fez na minha moto Transformou a moto num tanque de guerra Mas a moto confiável? A minha Himalaya é confiável? Eu tô com o Fufu no ponto A BNP Seguros me deu um seguro completo Me deu Como todas as minhas motos tem Pela BNP O seguro completo da Porto Seguro Um beijo Pessoal da BNP E um beijo pra todo mundo da Porto Seguro Seguro completo Com guincho ilimitado pro Brasil inteiro Se a moto quebrar eu largo lá E vou embora agarrado Nas costas do Rodolfo E nunca mais Nunca mais A Royal Vem de Himalaya Pra pessoas que tenham sanidade mental Por isso que eu tô dizendo É uma sinuca de bico Ou a Royal Me entrega essa josta Sem problemas E aí por isso que eu disse pra eles Faz todas as alterações Que tiver que trocar Aí tem gente Deixa a moto De jeito que ela é Vai se lascar rapaz A Royal tem direito De fazer o que ela quiser com a moto Reforçar Trocar Faz o que ela quiser Porque a moto vai ser uma moto padrão André Martinelli Tanque de guerra Não é confiável A mala acabada É no máximo Maré blindado Legal Legal Ela vem com problemas E a marca Quando ela recebe A concessionária Ela pode fazer o double check Que eu venho falando isso há meses E ela pode corrigir os problemas Então o que eu quero Da concessionária de Campinas É Troca o painel Bota o painel da Nova Que não dá BO Troca a junta Pra não dar BO Faz tudo isso Aí vocês viram Que o Marcelo Ele colocou Aí teve gente falando Ah, porque eu não achei legal Porque Reforçou a moto Teve pessoas falando Ah, que pena Que a moto tem tantos problemas estruturais Gente Deixa eu explicar pra vocês A moto não tem problemas estruturais O Marcelo colocou Protetores de motor Todas as minhas motos Tem protetor de motor A Psyduck tem A Chiquinha tem Não vamos viajar na maionese não Eu coloco protetor de motor Em todas as motos Porque Protetor de motor é básico Todo mundo que tem moto Tem que botar protetor de motor Com exceção das Das esportivas Porque protetor de motor Protege a tua moto, pô Então não venham com esse papo Ah, a moto é um lixo Porque tem que botar protetor de motor Não fala caca não, pô Eu boto em todas as motos A minha Vestron tem A Chiquinha tem Não é porque é ruim não É porque tem que botar mesmo Então O que o O Marcelão da Rosarte fez É colocar uma proteção O que que é ruim na moto De estrutural Bagageiro Que ele reforçou Pronto Acabou Vamos parar com essa ideia De que a moto tem problema estrutural Não tem problema estrutural nenhum Tá E aí o Marcelo Ele simplesmente colocou acessórios Que vão ajudar muito A proteger a moto Esse é o ponto A concessionária O que eu espero da concessionária Troque os retentores Troque o painel Pra um painel que não entra água É isso Se o motor quebrar É porque o motor é ruim É isso Eu espero que não quebre Porque se der BO Danou-se A gente já sabe que Ó, eu vou rodar 2 mil quilômetros Voltando pra Salvador Imagina se essa moto quebrar Aí vai ter gente dizendo Ah, o cara escalifou a moto O cara lascou a moto Como assim, gente? Eu não vou passar de 120 Eu peso 110 quilos Eu nunca Aqui na cidade Ou na rodovia Eu passo do limite de velocidade Vocês me veem dirigindo aqui Vocês acham que eu vou ficar Dando de doido na rodovia Eu tenho dois filhos, pô E eu já falei pro Rodolfo Rodolfo, você dá os tiros aí Que ele vai de Harley Você dá os tiros Me espera lá na frente Que eu vou chegar E eu vou de boa 100, 110, 120 No máximo Aí vai ter fã bobão Dizendo porque o cara Escalifou a moto Porque ele quis Vocês acham que eu vou comprar 20 mil reais uma moto Pra poder quebrar a moto Então é isso Quebrou Largo lá Chamo o guincho A Royal vai se lascar Imagina que caca vai ser Mas qual é a minha expectativa? Não vai quebrar A moto vai ficar linda Eu vou rodar Eu vou comprar pão com ela Eu vou em Recife com ela Tá? E ó Podem esperar Porque essa moto Eu vou botar pra usar Eu vou bater Até o final desse ano 10 mil quilômetros Com essa moto Espere aí Eu vou botar pra usar Eu vou botar pra usar Eu vou botar pra usar